A roda do ônibus gira sem parar Sem parar, sem parar A roda do ônibus gira sem parar Por toda a cidade As portas do ônibus abrem e fecham As portas do ônibus abrem e fecham Por toda a cidade Os limpa dores fazem xuxi 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 Os limpa dores fazem xuxi 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 por toda a cidade O motorista diz passe para trás Para trás, para trás O motorista diz passe para trás Por toda a cidade As pessoas do ônibus sobem e descem Sobem e descem, sobem e descem As pessoas do ônibus sobem e descem Por toda a cidade Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! Cinco sapinhos lindos No tronco bonitinhos Comem insetos gostosinhos Nham, nham! Um pulou pra dentro d'água E como ele não voltou mais Tem quatro sapinhos bonitinhos Rebbit, rebbit! Quatro sapinhos lindos No tronco bonitinhos Comem insetos gostosinhos Nham, nham! Um pulou pra dentro d'água E como ele não voltou mais Tem três sapinhos bonitinhos Rebbit, rebbit, Rembit Rebbit, headache, quocy, 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 qu тепly, quocy, 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 qu 好me e vGM Rabbit! Rabbit! Dois sapinhos lindos no tronco Bonitinhos comem insetos gostosinhos Um pulou pra dentro d'água E como ele não voltou mais Tem um sapinho bonitinho Um sapinho lindo no tronco Bonitinho come insetos gostosinhos Pulou pra dentro d'água E como ele não voltou mais Não tem sapinho bonitinho Rabbit! Rabbit! Uuuuuh! Uuuuh! 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 A mais pequena fica jogando e segue em seu caminho Marchando pela terra, escapando da chuva Quatro formiguinhas vão marchando assim, assim Quatro formiguinhas vão marchando assim, assim Cinco formiguinhas vão marchando assim, assim Sete formiguinhas vão marchando assim, assim Oito formiguinhas vão marchando assim, assim Nove formiguinhas vão marchando e a mais pequena fica jogando e segue em seu caminho Marchando pela terra, escapando da chuva Dez formiguinhas vão marchando assim, assim Dez formiguinhas vão marchando assim, assim Dez formiguinhas vão marchando e o mais pequeno diz Estamos chegando E segue em seu caminho Marchando pela terra De caminho a sua casa Pela chuva A galinha faz A galinha faz Faz sempre assim A ovelha faz A ovelha faz Faz sempre assim O porco faz Oink 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 O porco faz Oink 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 Faz sempre assim A ovoquinha faz Mu 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 A ovoquinha faz Mu 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 Faz sempre assim A galinha faz Cococó 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 A ovelha faz A ovelha faz O porco faz Oink 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 A ovoquinha faz Mu 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 Quero mais herói! Quero mais herói! Os pintinhos dizem piu, piu, piu Quando sentem fome, quando sentem frio A galinha busca o milho e o trigo Lhes dá comida e lhes presta abrigo Debaixo das asas, bem embrulhadinho Até o outro dia, dormem os pintinhos Quando eles acordam, dizem mamãezinha Tô com muita fome, me dá comida Os pintinhos dizem piu, piu, piu Quando sentem fome, quando sentem frio A galinha busca o milho e o trigo Lhes dá comida e lhes presta abrigo Debaixo das asas, bem embrulhadinho Até o outro dia, dormem os pintinhos Quando eles acordam, dizem mamãezinha Tô com muita fome, me dá comida Quero mais herói! Quero mais herói! Quero mais herói! Esta é a minha família Quanto amor a minha família Ela está no meu coração Minha família é o meu coração Aqui estão os meus amigos Quanto amor aos meus amigos Eles estão no meu coração Meus amigos são meu coração Aqui estão os meus avós Quanto amor aos meus avós Eles estão no meu coração Eles estão no meu coração Meus avós são meu coração Esta terra é a minha terra Quanto amor a minha terra Ela está no meu coração Esta terra é o meu coração Este céu é o meu coração Este céu é o meu coração Quanto amor ao meu céu Este céu está no meu coração Este céu é o meu coração Mas que beleza é a minha estrela Quanto amor a minha estrela Esta estrela Esta estrela está no meu coração Esta estrela está no meu coração Esta é a minha família Quanto amor a minha família Quanto amor a minha família Ela está no meu coração Minha família é o meu coração Este céu é o meu coração Aqui estão meus amigos Quanto amor aos meus amigos Eles estão no meu coração Meus amigos são meu coração Aqui estão meus avós Quanto amor aos meus avós Eles estão no meu coração Meus avós são meu coração Esta terra é minha terra Quanto amor a minha terra Ela está no meu coração Esta terra é o meu coração Este céu é o meu céu Quanto amor ao meu céu Este céu está no meu coração Este céu é o meu coração Mas que beleza minha estrela Quanto amor a minha estrela Esta estrela está no meu coração Esta estrela é o meu coração Quero mais herói! Quero mais herói! Que lindo! Que bonito! É se ter muitos, muitos amigos Que lindo! Que divertido! Com a sua amizade contar Que lindo! Que bonito! É se ter muitos, muitos amigos Que lindo! Que lindo! Que bonito! É se ter muitos, muitos amigos Pra reunir, pra cantar, compartilhar E sonhar e sonhar E sonhar e sonhar Que lindo é a nossa amizade Que lindo é a nossa amizade Quero mais herói! Quero mais herói! Quero mais herói! E o crocodilo bem faminto E o crocodilo bem faminto Anda, bem devagarzinho Anda, bem devagarzinho E rá, assusta um E rá, assusta outro E rá, assusta um E rá, assusta outro E quantos macaquinhos sobraram? Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Seis macaquinhos foram passear Fazendo careta para o crocodilo Fazendo careta para o crocodilo Você não me pega, você não me pega 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 E o crocodilo bem malvado E o crocodilo bem malvado Anda, bem devagarzinho Anda, bem devagarzinho Ihá, assusta um Ihá, assusta outro Ihá, assusta um Ihá, assusta outro E quantos macaquinhos sobraram? Um, dois, três, quatro Quatro macaquinhos foram passear Quatro macaquinhos foram passear Fazendo careta para o crocodilo Fazendo careta para o crocodilo Você não me pega, você não me pega 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 E o crocodilo bem malvado E o crocodilo bem malvado Anda, vem devagarzinho Anda bem devagarzinho Ihá, assusta um Ihá, assusta outro Ihá, assusta um Ihá, assusta outro E quantos macaquinhos sobraram? Um, dois Dois macaquinhos foram passear Dois macaquinhos foram passear Fazendo careta para o crocodilo Fazendo careta para o crocodilo Você não me pega, você não me pega 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 E o crocodilo bem malvado E o crocodilo bem malvado Anda bem devagarzinho Anda bem devagarzinho Ihá, assusta um Ihá, assusta outro Ihá, assusta um Ihá, assusta outro E quantos macaquinhos sobraram? Zero! Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! Pim Pão é um boneco lindo de papelão E lava a carinha com água e sabão Pim Pão se penteia com pente de marfim E mesmo se pujando não jora ou faz assim Assim que as estrelas começam a brilhar Pim Pão vai para a cama, deitar e descansar Pim Pão me dê a sua mão com um forte apertão Quero ser seu amigo Pim Pão, Pim Pão, Pim Pão Pim Pão me dê a sua mão com um forte apertão Quero ser seu amigo Pim Pão, Pim Pão, Pim Pão Pim Pão é um boneco lindo de papelão E lava a carinha com água e sabão Pim Pão se penteia com pente de marfim E mesmo se pujando não jora ou faz assim Assim que as estrelas começam a brilhar Pim Pão vai para a cama, deitar e descansar Pim Pão me dê a sua mão com um forte apertão Quero ser seu amigo Pim Pão, Pim Pão, Pim Pão Pim Pão me dê a sua mão com um forte apertão Quero ser seu amigo Pim Pão, Pim Pão, Pim Pão Pim Pão, Pim Pão, Pim Pão Pim Pão, Pim Pão, Pim Pão Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! Passarinho quer dançar Quando acaba de nascer o rabinho vai mexer Para um passarinho ser Essa dança vai dançar e a todos alegrar O piquinho vai mover as perninhas, sacudir O rabinho remexer O joelho vai dobrar, dois pulinhos tem que dar E vai voar É dia de festa Dança sem parar E vamos voar nós dois E de norte a sul O céu e o mar Passarinho quer dançar O pequeno vai pular O mais velho vai mexer Tchu-tchu-tchu-tchu Nós não vamos terminar Dançaremos sem parar Até a noite acabar Tchu-tchu-tchu-tchu O biquinho vai mover as perninhas, sacudir E o rabinho remexer Tchu-tchu-tchu-tchu O joelho vai dobrar, dois pulinhos tem que dar E vai voar É dia de festa Dança sem parar E vamos voar nós dois E de norte a sul O céu e o mar Passarinho quer dançar Quando acaba de nascer o rabinho vai mexer Para um passarinho ser Essa dança vai dançar E a todos alegrar O biquinho vai mover as perninhas, sacudir E o rabinho remexer O joelho vai dobrar, dois pulinhos tem que dar E vai voar Que divertido, que divertido, amigos Vamos dançar Vamos dançar como os passarinhos Um passinho pra cá E outro pra lá Passarinho pra lá Passarinho quer dançar Quando acaba de nascer o rabinho vai mexer Tchu-tchu-tchu-tchu Para um passarinho ser Essa dança vai dançar e a todos alegrar Tchu-tchu-tchu-tchu O biquinho vai mover as perninhas, sacudir O rabinho remexer Tchu-tchu-tchu-tchu O joelho vai dobrar, dois pulinhos tem que dar E vai voar É dia de festa Dança sem parar E vamos voar nós dois E de norte a sul O céu e o mar É dia de festa Dança sem parar E vamos voar nós dois E de norte a sul O céu e o mar Amigos, vamos dançar como os passarinhos! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Tu-tu-tu-tu-tu-tu-ru Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Toubarão, Toubarão Toubarão, Toubarão Toubarão, Toubarão Toubarão, Toubarão Toubarão, Toubarão Toubarão, Toubarão Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! Caminhando por aí, lavamos nós, lavamos nós, caminhando por aí, raiô, raiô, raiô! Caminhando por aí, pela rua, pela rua, um novo amigo eu conheci, raiô, raiô, raiô! Caminhando por aí, pela rua, pela rua, mais amigos eu conheci, raiô, raiô, raiô! Batemos palmas, batemos os pés, batemos os pés, batemos os pés, batemos palmas, batemos os pés, raiô, raiô, raiô! Agora vamos pra frente e pra trás Pra frente e pra trás Pra frente e pra trás Agora vamos pra frente e pra trás Hi-ho, hi-ho, hi-ho Agora eu olho e agora não Agora não, agora não Agora eu olho e agora não Hi-ho, hi-ho, hi-ho Agora eu escuto e agora não Agora não, agora não Agora eu escuto e agora eu não Hai-ho, hai-ho, hai-ho Agora corremos e paramos E paramos, e paramos Agora corremos e paramos Corremos e paramos Agora pulamos e nos agachamos Pulamos alto, nos agachamos Agora pulamos e nos agachamos Hai-ho, hai-ho, hai-ho Caminhando por aí Lá vamos nós, lá vamos nós Caminhando por aí Hai-ho, hai-ho, hai-ho Caminhando por aí Hai-ho, hai-ho, hai-ho Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! Por favor, por favor Sempre peço por favor E agradeço, sim, sim, sim Muito obrigado Por favor, por favor Sempre peço por favor E agradeço, sim, sim, sim Muito obrigado São palavras mágicas Que não pode esquecer As palavras mágicas Por favor, por favor Por favor, por favor Por favor, por favor Sempre peço por favor E agradeço, sim, sim, sim Muito obrigado Um, por favor, por favor E agradeço, sim, sim, sim Muito obrigado São palavras mágicas Que não pode esquecer As palavras mágicas Por favor, obrigado! Por favor, por favor Sempre peço por favor Te agradeço, sim, sim, sim Muito obrigado! São palavras mágicas Que não pode esquecer As palavras mágicas Por favor, obrigado! As palavras mágicas Por favor, obrigado! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Vamos lá! Todo mundo levanta as mãos E mexe o corpo Que lá vem a turma do herói! Herói, eu quero Herói, eu quero Herói, eu quero cantar Com os meus amigos Com os meus amigos E toda a turma Vamos juntos festejar Herói, eu quero cantar Herói, eu quero cantar Herói, eu quero cantar Com os meus amigos Com os meus amigos E a Beli também vem para brincar Herói, eu quero Herói, eu quero Herói, eu quero cantar Com os meus amigos Com os meus amigos E o Nex também vem para brincar Herói, eu quero Herói, eu quero Herói, eu quero cantar Com os meus amigos Com os meus amigos E o Rock também vem para brincar Herói, eu quero Herói, eu quero cantar Com os meus amigos Com os meus amigos E a aquarela também vem para brincar Herói, eu quero Herói eu quero Herói eu quero cantar Com os meus amigos Com os meus amigos E eu vou também vir para tentar Muito bem! Agora vamos todos juntos! Vamos continuar a cantar e a dançar! Herói eu quero Herói eu quero Herói eu quero Com os meus amigos Com os meus amigos E toda a turma Vamo juntos festejar Terói eu quero Cantar! Herói eu quero Cantar! Herói eu quero Com os meus amigos Com os meus amigos E toda a turma Vamo juntos festejar Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Sempre, sempre a mentira perde contra a verdade Porque tem pernas curtas nunca, nunca chegará Sempre, sempre a verdade com total tranquilidade Caminhando bem segura sempre, sempre ganhará Sempre, sempre! Nunca, nunca! Sempre, sempre! Com força! Sempre, sempre a mentira perde contra a verdade Porque tem pernas curtas nunca, nunca chegará Sempre, sempre a verdade com total tranquilidade Caminhando bem segura sempre, sempre ganhará Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Tem uma boneca vestida de azul Com um vestidinho cheio de frufru Bebeia de passeio e ela resfriou Agora está de cama e com muita dor E de manhãzinha à noite disse o doutor Pra tomar xarope com um colherão Dois mais dois são quatro, quatro e dois são seis Seis mais dois são oito e oito dezesseis Mais oito vinte e quatro e oito vinte e dois Mais oito vinte e quatro e oito trinta e dois Todas essas contas eu já sei também Sim! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Tem um balão violeta Que sobe e que faz piruetas Que gosta de ser o carteiro Dos presentes lá no céu Sobe, sobe, sobe o balão Desce, desce, desce o balão Sobe, sobe, sobe o balão Desce, desce, desce o balão O sol está apaixonado E fica o dia sentado Esperando uma cartinha Da sua namorada Luazinha Sobe, sobe, sobe o balão Desce, desce, desce o balão Sobe, sobe, sobe o balão Desce, desce, desce o balão Sobe, sobe, sobe o balão Desce, desce, desce o balão Sobe, sobe, sobe o balão Desce, desce, desce o balão Quero mais herói Quero mais herói Uma mão sozinha não pode soar Mas as duas juntas fazem pláf, pláf, pláf Uma mão sozinha não pode soar Mas as duas juntas fazem pláf, pláf Somos uma equipe pronta para ajudar Se juntarmos nossas forças Ninguém pode nos parar Somos uma equipe pronta para ajudar Se juntarmos nossas forças, ninguém pode nos parar Com suas mãos e as minhas mãos e as de quem mais chegar Formaremos uma equipe que vai te encantar Com as mãos de todos nós e de quem mais aparecer Formaremos uma equipe que consegue vencer Formamos sozinha, não pode soar, mas as duas juntas fazem flá-flá Somos uma equipe preparada pra ajudar Se juntarmos nossas forças, ninguém pode nos parar Com suas mãos e as minhas mãos e as de quem mais chegar Formaremos uma equipe que vai te encantar Com as mãos de todos nós e de quem mais aparecer Formaremos uma equipe que consegue vencer Vejo, vejo o que vê Uma coisa que é Maravilhosa e fantástica Se olhar bem vai saber o que é Tem duas asinhas e sabe voar Um bico que pia e um ninho como lar Tem um rabo longo e sempre diz Miau! Quem é? Quem é? É o Meili! Claro que sim! Vejo, vejo o que vê Uma coisa que é Maravilhosa e fantástica Se olhar bem vai saber o que é Tem orelhas grandes tem orelhas? Tem orelhas grandes Tem orelhas grandes óculos também E uma tromba longa que sopra e faz Rudeu! Quem é? É o Nexo! Claro que sim! Claro que sim! Vejo, vejo o que vê Uma coisa que é Maravilhosa e fantástica Se olhar bem vai saber o que é Tem orelhas longas, os dentes também Pinta muitos quadros usando pincel Quem é? É a Aquarela! Claro que sim! Vejo, vejo o que vê Uma coisa que é Maravilhosa e fantástica Se olhar bem, vai saber o que é Ele é muito guloso e gosta de comer Dança muito lindo, mexendo os pés Quem é? É o Bão! Claro que sim! Vejo, vejo o que vê Uma coisa que é Maravilhosa e fantástica Se olhar bem, vai saber o que é Ele é muito danado e zangado também Seu rabo é uma mola e sempre diz Oink! Quem é? É o Rude! Oink! Sim! Vejo, vejo o que vê Uma coisa que é Maravilhosa e fantástica Se olhar bem, vai saber o que é Vejo, vejo o que vê Uma coisa que é Maravilhosa e fantástica Se olhar bem, vai saber o que é Quero mais herói Quero mais herói Havia um lugar que era bem divertido Sabe por quê? Porque tudo soava com a mesma vogal Com o mesmo som e cantavam com a Avalagar, cara, tanda, vartada Sabe por cá Por cá, tanda, saava Camas, mó, vagam Camas, maçã Cantavam com e E, e, e E, vejo, 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 vejo Sabe por quê? Porque, t, d, c, e, vejo Que mesmo é, vejo Que mesmo é, c, e Quem teve em quem, e Havia um lugar que era bem divertido Sabe por quê? Porque tudo soava com a mesma vogal Com o mesmo som e cantavam com I, i, i E via em leguí, queribim, divertid Sabe por quê? Per que ti disse E vir que mesmo é, vejo Que mesmo é, c, e Quem teve em quem, oh, oh, oh Ovo um lugar, cara, Banda, vartada Sabe por cá Por cá toda soava Com a mesma vogal Com a mesma som Oh, cantavam com U, U, U Ovo um lugar, curu, No mundo, vortudo Subo por cu Por cu tudo suvo Com o musmo, bu, bu, bu Com o musmo, som, u, com, to, vum, com, u Havia um lugar que era bem divertido Sabe por quê? Porque tudo solava com a mesma vocal Com o mesmo som E cantavam com a, e, i, o, u Quero mais herói Se eu quero que me escutem Tenho que escutar As palavras mais distintas Podem dialogar Todos somos diferentes Isso é muito bom Aprender a respeitar Nos fará crescer Respeitar é entender E aceitar a cada um como é Sim! Respeitar é muito bom Nosso coração se alegrará Se eu quero que me escutem Tenho que escutar As palavras mais distintas Podem dialogar Todos somos diferentes Isso é muito bom Sim! Aprender a respeitar Nos fará crescer Respeitar é entender E aceitar a cada um como é Sim! Respeitar é muito bom Pra sustentar sempre alegrar Sim! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Ei! Você pode tropeçar E também eu posso errar Um tropeço é um tropeço Um erro e nada mais Se te amo eu reconheço Não tem erro nem tropeço São só formas de aprender Que te farão crescer Você pode tropeçar E também eu posso errar Um tropeço é um tropeço Um erro e nada mais Um erro e nada mais Reconheço Um erro e nada mais Sem tropeço São só formas de aprender Que te farão crescer Você pode tropeçar E também eu posso errar Um tropeço é um tropeço Um erro e nada mais Um tropeço é um tropeço Um erro e nada mais Um mergulhador Um mergulhador Um marinheiro Foi ao mar Para ver o que podia Ver, ver, ver E o único que pôde Ver, ver, ver Foi o fundo profundo Do mar, mar, mar Uma sireia! Um marinheiro Foi ao mar, mar, mar Para ver o que podia Ver, ver, ver E o único que pôde Ver, ver, ver Foi um sireia Dançando no mar, mar, mar Um tubarão Um marinheiro Foi ao mar, mar, mar Para ver o que podia Ver, ver, ver E o único que pôde Ver, ver, ver Foi um tubarão Brincando no mar, mar, mar Um golfinho Um marinheiro foi ao mar, mar, mar Pra ver o que podia ver, ver, ver E o único que pôde ver, ver, ver Foi um golfinho nadando no mar, mar, mar Um polvo Um marinheiro foi ao mar, mar, mar Pra ver o que podia ver, ver, ver E o único que pôde ver, ver, ver Foi um polvo escondido no mar, mar, mar Um marinheiro foi ao mar, mar, mar Pra ver o que podia ver, ver, ver E o único que pôde ver, ver, ver Foi seus amigos desfrutando no mar, mar, mar Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! A ponte de Londres vai cair, vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair, vai cair, vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair, vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair, o que a gente vai... Sim! A ponte de Londres consertou, consertou, consertou A fonte de Londres consertou Oh, que bom! Eu te dou um desenhinho Que eu fiz com muito amor Coloquei todas as cores Que tem no meu coração Eu te dou um desenhinho Que eu fiz com muito amor Tenho um rabo e um focinho E de marrom eu pintei Um cabainho! Eu te dou um desenhinho Que eu fiz com muito amor Tenho um tato e quatro rodas E de azul eu pintei Um carrinho! Eu te dou um desenhinho Que eu fiz com muito amor E tem todas as manchinhas Que de preto eu pintei Uma boquinha! Eu te dou um desenhinho Que eu fiz com muito amor Tenho um pico e asinhas De amarelo eu pintei Um passarinho! Eu te dou um desenhinho Que eu fiz com muito amor Que eu fiz com muito amor Coloquei todas as cores Todas as cores do amor Eu te dou um desenhinho Que eu fiz com muito amor Coloquei todas as cores Todas as cores do amor E vocês, amiguinhos Vão dar o seu desenho De presente pra quem? Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Um elefante se equilibrava Em uma teia de aranha E como via que ela resistia Foi chamar outro elefante Um cavalo! Como via que ela resistia Foi chamar um cavalo Um cavalo se equilibrava Em uma teia de aranha E como via que ela resistia Foi chamar outro cavalo Uma vaca! Como via que ela resistia Foi chamar uma vaca Uma vaca se equilibrava Em uma teia de aranha E como via que ela resistia Foi chamar outra vaca Uma ovelha! Como via que ela resistia Foi chamar uma ovelha Uma ovelha se equilibrava Em uma teia de aranha E como via que ela resistia Foi chamar outra ovelha Sim! Um cachorrinho! Como via que ela resistia Foi chamar um cachorrinho Um cachorrinho se equilibrava Em uma teia de aranha E como via que ela resistia Foi chamar outro cachorro Um pato! Um patinho se equilibrava Em uma teia de aranha Como via que ela resistia Não chamaram outros animais Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Hora do banho! Tomar banho! Tomar banho! Sim, sim, sim Sim, sim, sim Adoro tomar banho Adoro tomar banho Claro que sim Claro que sim Eu lavo minha cabeça Eu lavo minha cabeça Sim, sim, sim Sim, sim, sim Adoro tomar banho Claro que sim Claro que sim Eu lavo minhas orelhas Eu lavo minhas orelhas Sim, sim, sim Sim, sim, sim Adoro tomar banho Adoro tomar banho Claro que sim Claro que sim Eu lavo meus braços Eu lavo meus braços Sim, sim, sim Sim, sim, sim Adoro tomar banho Adoro tomar banho Claro que sim Claro que sim Eu lavo meus joelhos Sim, sim, sim Sim, sim, sim Adoro tomar banho Adoro tomar banho Claro que sim Claro que sim Sim, sim, sim Eu lavo meus joelhos Eu lavo meus joelhos Sim, sim, sim Sim, 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 adoro tomar banho, adoro tomar banho Claro que sim, claro que sim Eu lavo meus pés, eu lavo meus pés Sim, 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 adoro tomar banho, adoro tomar banho Claro que sim, claro que sim, claro que sim Enjago a minha cabeça, enjago a minha cabeça Sim, 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 adoro tomar banho Enjago as minhas orelhas, enjago as minhas orelhas Claro que sim, claro que sim Enjago os meus braços, enjago os meus braços Sim, 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 enjago o meu umbigo Claro que sim, claro que sim Enjago os meus joelhos, enjago os meus joelhos Sim, 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 adoro tomar banho Enjago os meus pés, enjago os meus pés Claro que sim, claro que sim Hora de me secar, hora de me secar Sim, 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 sim Adoro me secar, adoro me secar Claro que sim, claro que sim Oh, 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 oh Uma coruja, uma coruja Que faz, que faz Todos caladinhos como a coruja Que faz, que faz Duas, duas corujas Duas corujas que fazem Que fazem Todos caladinhos como as corujas Que fazem Que fazem Três Três corujas, três corujas Que fazem Que fazem Todos caladinhos como as corujas Que fazem Que fazem Quatro Quatro corujas, quatro corujas Que fazem Que fazem Que fazem Todos caladinhos como as corujas Que fazem Que fazem Que fazem Cinco Cinco corujas Que fazem Cinco corujas, cinco corujas Que fazem Que fazem Que fazem Cinco corujas, cinco corujas 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 Sol de estrelas, nuvem de algodão Dorme, dorme, o dia terminou Já acordaremos quando sair o sol Música Fecho os olhinhos para descansar Música Dorme, dorme Dorme, dorme Música 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 Estrelinhas onde estão? Quero ver vocês brilhar Música 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 E outra mais diz que sim Dez ovelhinhas vão dormir E outra mais diz que sim Doze ovelhinhas vão dormir E outra mais diz que sim Doze ovelhinhas vão dormir E outra mais diz que sim Doze ovelhinhas vão dormir E outra mais diz que sim Doze ovelhinhas vão dormir E outra mais diz que sim Doze ovelhinhas vão dormir E outra mais diz que sim Doze ovelhinhas vão dormir E outra mais diz que sim Doze ovelhinhas vão dormir E outra mais diz que sim Doze ovelhinhas vão dormir Doze ovelhinhas vão dormir E outra mais diz que sim Doze ovelhinhas vão dormir E outra mais diz que sim Doze ovelhinhas vão dormir E outra mais diz que sim Doze ovelhinhas vão dormir Doze ovelhinhas vão dormir Doze ovelhinhas vão dormir E outra mais diz que sim Doze ovelhinhas vão dormir E outra mais, te esqueci Vinte e quatro velhinhas Vão dormir e outra mais, te esqueci Vinte e cinco velhinhas Vão dormir e outra mais, te esqueci Vinte e seis velhinhas Vão dormir e outra mais, te esqueci Vinte e sete velhinhas Vão dormir e outra mais, te esqueci Vinte e oito velhinhas Vão dormir e outra mais, te esqueci E outra mais, te esqueci Vinte e nove velhinhas Vão dormir e outra mais, te esqueci Vinte e três velhinhas Vinte e quatro velhinhas Vinte e cinco velhinhas Vinte e três velhinhas Amém. Dorme menino, vai descansar Que as estrelas vão te cuidar Dorme menino, vai descansar Que de manhã o sol nascerá Dorme menino, vai descansar Que as estrelas vão te cuidar Dorme menino, vai descansar Que de manhã o sol nascerá Dorme menino, vai descansar Que as estrelas vão te cuidar Dorme menino, vai descansar Que de manhã o sol nascerá Dorme menino, vai descansar Dorme menino, vai descansar Que as estrelas vão te cuidar Dorme menino, vai descansar Que de manhã o sol nascerá Dorme menino, vai descansar Música Amém. 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 Amém.